Cagar é bom quando a gente tá em paz Ouvindo na água o som Que a merda caindo faz Cagar molinho, cagar durinho, cagar soltinho De qualquer cheiro, de qualquer maneira Até quando é caganeira Cagar é bom, é muito bom Cagar é bom demais Tchim, 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 tchim Ai, ua, 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 zahe!